Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Robert e hoje estamos aqui com o quinto episódio da série de The Sims 4 Com a família Gotze... deixa eu ver o sobrenome... Zest, Gotze Zest E nesse episódio, deixa eu mandar ela pra fazer essa tarefa diária antes que a gente esqueça novamente e passe o tempo A gente já concluiu com Zest, né? Eu já tava... ah não, concluímos isso Deixa eu ver, eu vou fazer... Quem quer essa aqui? A Cecília... E a Fátima... Não, a Fátima é adolescente Vamos conhecer a Cecília Nossa, e olha a cor dela, eu dei uma mudada nos gráficos e ela ficou muito mais branca do que ela já... Nossa, olha essa cara, olha que ele tá conversando com a Cecília Ela tá triste, coitada... vamos... agradar o dia dela Não é pra ter um caso com ela não, hein, cara? Passou a Laura ali correndo, né? Anima ela, cara... Anima a nossa amiga... E a Raissa tá aqui morta, né? Ah, e hoje eu vou mudar o visual deles, então... Vou mudar o do Zest, primeiro... Ahm, já tô pensando em ter um... um bebê com eles, né? Eles já têm... eles têm 20 mil no dinheiro da família, então acho que... Dá tranquilo pra gente ter um bebezinho, por enquanto... E tá arriscado ser nesse episódio também Ah, tem como a gente mudar a roupa e tudo, só pelo... Pelo espelho Bom, eu não sei se eu falei, mas eu instalei as expansões... Acho que eu não falei não, né? Eu instalei as expansões que eu tinha, né? Junto se a galera... Junto se a galera eu não tenho ainda... O... Eu esqueci... O ao trabalho e as coleções de objetos... Ah, cara, ficou legal... São branco assim, ó... Um lilás, deixa eu ver... Um branco... Dessa vez eu vou no branco, hein? Ah, gostei... Vamos mudar também... A maquiagem, né? Cara, hoje a gente deixa sem, não... Sem... Sem também não ficou bacana... Agora eu não vou colocar um vestido, né? Eu não vou colocar... Se bem que eu não tenho nenhuma... Vamos aqui nas roupas mesmo... Vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode encaixar com essa... Com essa blusa... Hum... Não, não, não... Não, acho que saia não combina com ela... Eita, que complicado, hein? Eu vou manter o mesmo short, porém branco... E... Eu não achei outro bacana... Esse daqui eu acho que tá bom, hein? Não, 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 não... Não corta... O cabelo verde dela é marca... Então não podemos mudar... A gente pode mudar só o estilo dele, mas... A cor... Ai, o que vocês acharam? Vamos mudar essa... Cara, vamos colocar familiar, hein? Apesar de tudo, ela quer ter uma família grande e feliz... As outras roupas depois eu mudo... Acho que não tem necessidade de mudar agora... Uhul! E é isso... Então aqui ficou o nosso... O Zeste, né? A nova aparência de loiro pra ruivo... E a... Raissa, a gente tinha... Tinha mudado o cabelo, mas acabei voltando pro verde mesmo... E tá bacana! Outra coisa que eu vou... Aproveitar e fazer nesse episódio... Nossa... A diferença... É... É aquela moça que a gente tava conversando? É a Katrina... Eu vou mudar a casa deles de novo... Só que eu tava pensando em mudar pra outra casa... Não aqui... Ó... Tem como a gente convidar... Mudar a família e o grupo... Vamos ver... Porque a gente tem 20 mil... Com o dinheiro que a gente vai vender essa casa... Já vai dar bastante... Porque... Criar tudo de novo... Não dá, né? Ó... A gente tem dinheiro pra comprar essa... Um quarto e um banheiro... E essa daqui... Dois quartos e um banheiro... Ou a gente pode mudar de cidade... Tem... A gente pode... Vamos pra... Magnolia... Vamos ver se tem alguma... Ah... Aqui não tem nada... Aqui tem uma casa bacana... Não... Vamos continuar lá mesmo... Mas vamos vim pra essa daqui... Que tem dois quartos... A gente tem 29 mil... A casa é 13... Então... A gente vai... Vender a mobília... A gente vai ficar com 23... A gente vai comprar essa daqui... Mobiliado... A gente vai comprar essa daqui... Mobiliado... E... Chegamos na nossa... Nova casinha aqui ó... Quartinho... Nossa... Perfeita essa casa... Vamos aqui... Que nem eu falei... A gente já vai... Tentar ter um bebê de uma vez... Que é isso? O que é isso? Também... Eu tenho que... Comprar um aparelho... Pra eles... Manterem a forma... Ela tá toda... Oh... Toda cansada... Coitada... Nossa... A gente vai manter essa roupa dela... Ainda tem os negócios que a gente quiser colher aqui Tem outro aqui Geralmente são quatro A gente ainda tem A gente está no mesmo lugar A gente só mudou de casa Então estão no mesmo lugar os negócios E a gente vai fazer o teste Ver se realmente ela está grávida ou não Chega, vocês dois Ela queria descansar Ele também Está com vontade de ir no banheiro Minha filha, ah, meu filho Um de cada vez Grávida ou não E Aê, parabéns Aí você está esperando um bebê A família vai crescer Ó, a família vai receber um integrante novo E ela já contou para ele no vaso mesmo Nem precisou sair do vaso nem nada Eu ia mandar ela comer Mas como ela está muito cansada E a porca nem deu descarga Mas como ela está muito cansada Eu vou deixar ela dormir E esse daqui a gente já pode vender Então Ah não, peraí Esse não Só esse A gente vai ter um bebêzinho Deixa eu ver se não tem nada Cara, nossas coisas estão todas aqui Ó Vamos ver o que a gente precisa Isso Fogão, essas coisas Tudo a mesma coisa Eita, um violão É bom Outra cômoda Olha a televisão de plasma Que tem aqui Vamos deixar no quartinho ali Mas que Vamos pegar esse aqui também Esse Tem um microfone aqui também Eu não sei de onde é que é tirar essas coisas, né Um tapete A gente está colocando tudo ali, coitado Do bebezinho Nossos gnomos Vamos colocar os três aqui, ó O que que é isso? Ah Tá A gente tem mais uma O alarme A gente tem o som O som é bacana, hein O som é bacana Eita, quase que eu fiz Minha errada já Relógio Vamos colocar um relógio aqui na 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 cozinha Vamos colocar isso aqui para enfeitar também Porque está Muito apagadinha essa casa Ah, luminária a gente precisa Precisa Mas aqui a gente pode guardar para fazer um futuro banheiro, hein Um futuro outro banheiro Por enquanto eu não vou vender nada Vou deixar bem quietinho ali mesmo Só o berço que eu já vou comprar de uma vez E isso eu já vou deixar para quando o bebezinho crescer Vamos comprar um berço rosa Para ver se a gente tem a chance Não, na verdade Vamos comprar dois Um rosa e um azul Vai que vem gêmeos aí, né Já pensou? Que beleza que ia ser se viesse gêmeos, cara Ia ser muito top E ela não devia ter ido dormir agora Porque senão ela vai acordar cedo demais Mas isso também é bom, né Eu vou mandar ela comer Aí depois sim ela pode voltar Ela nem quer E agora que a necessidade dela Vai ficar ruim mesmo Cara, até que eu gostei dessa casa, tá Muito melhor que aquela mexeruquinha que eu construí Opa Gostei bastante mesmo Vocês também preferem essa do que a outra Olha só Bem melhor, né Bom, galera Então é isso Eu vou encerrando esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau